E aí galerinha, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como mudar o seu nome aqui no Clash of Clans. Então pra tá mudando o seu nome aqui no Clash of Clans é bem simples. Entrou aqui no jogo, você vai clicar nesse ícone de configurações. Clicou aqui nesse ícone, agora você vai clicar em mais configurações. Clicou em mais configurações, agora você vai clicar nessa primeira opção, alterar o nome. Clica aqui em alterar o nome e aí tem essa mensagem aqui. Só é possível trocar de nome de graça uma vez. Então pense bem no novo nome. Qualquer nova mudança custará gemas. Então você só pode mudar o seu nome de graça uma única vez. Clica em continuar e agora você pode digitar o seu novo nome aqui. E depois é só clicar aqui em continuar e salvar esse novo nome aqui no Clash of Clans. Se você gostou desse tutorial, já se inscreve aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Fui!